Da Russo, dia 17 de junho, vem pra Rússia, vem pra Kazan, oito seleções, dois grupos, dezesseis jogos incríveis para você curtir de camarote na bande, todos os lances ao vivo, curta, rápida, competitiva, reúne os melhores do futebol e o nosso time, cobertura completa em nossa programação, dia 17 de junho, Copa das Confederações da Viva 2017.